Olá, seja bem-vindo ao STP+. Associação dos Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica de Atenasio Gomes, o financiamento da Embaixada de Austrália em Portugal, construíram dentro do recinto da referida escola, passadeiras e suas respectivas coberturas, para facilitar o dia a dia dos alunos nos dias de chuva. No primeiro dia de aulas na Escola Básica de Atenasio Gomes, depois de uma semana de férias de Páscoa, os alunos foram surpreendidos com esta nova passadeira e cobertura que dá por fim alguns constrangimentos que os alunos, professores e todos que trabalham nesta instituição enfrentavam no dia a dia escolar depois da chuva. Os baixinhos sabem de cor o que passavam e como será adoravante. Estou satisfeita porque fizeram essa passadeira, assim podemos nos proteger da chuva, assim não podemos mais molhar como antes. Aqui, quando cai a chuva, não tem essa cobertura da passadeira. Molhávamos e as crianças ficavam na água e vão apanhar doenças. E aqui, como tem essa cobertura, eu agradeço a essa empresa que mandou construir aqui, para as crianças daqui. Também a diretora desta instituição mostrou-se satisfeita com a obra. Esta obra veio numa altura ímpar, dando a resposta das dificuldades que a escola enfrentava nos dias chuvosos. Portanto, a partir de então, a situação está resolvida. Com esta cobertura e a passadeira, que faz a ligação de um bloco com o outro. A materialização desta obra só foi possível devido ao empenho da Associação dos Pais e Encarregados de Educação, com o patrocínio da Embaixada da Austrália em Portugal. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto